Eu entrevistei o Fernandinho Veramara, entrevistei o Matheus da Costa Miro, atirador do shopping, entrevistei os irmãos Cravinhos, entrevistei os canibais de Garanhuns. Isso que eu ia falar, essa história é tão bizarra, deixa eu passar. Essa história dos canibais eu estava vendo na sua entrevista. Era uma seita, onde ele manipulava as mulheres. Ele manipulava as mulheres, ele era um cara muito bom de conversa e as mulheres seguiam fielmente tudo o que ele dizia, matavam, esquartejavam e ainda usavam a carne para a coxinha. Caramba, que absurdo, cara. É um cara muito manipulador, né? Total, né? É uma história, também está no YouTube, quem quiser. Eu vi, eu vi esses dias, sabendo que você vinha, que eu fui rever essa cara, é impressionante. A mulher falando e falando em Deus, aí mostra, tem uns impressos, né? Pô, estava na minha cabeça o nome da seita. É uma seita de adoração ao diabo, né? Basicamente era isso, o nome, não lembro exatamente agora, mas na Atena tem. Porque foi localizar tudo num livro, ele tinha escrevido num livro. Porque é o seguinte, ele escreveu um livro que se reguzaram a publicar. E ele, na verdade, ele escreveu num livro que depois ele iria realizar. Entendi. Essas mortes, elas copiaram algo que ele escreveu nesse livro. Entendi. E o livro era a Bíblia, Bíblia não, Bíblia seria péssimo, né? Mas seria o manual dessas atrocidades que foram cometidas depois. Quase profecias, né? É. E eu lembro que você deu uma entortada na mulher lá, porque você coloca ela numa situação e se fizessem isso com a sua mãe, né? Poderia chamar essa pessoa de monstro? Ela fala sim. Então, as pessoas... Então, você entende as pessoas achando que vocês são monstros. E eu achei isso porque ela não percebeu que ia pra esse lado a pergunta depois, né? E aí ela se dá conta, né? É, quando você tá nessas entrevistas, é uma guerra mental. É, né? Você vê que eu não levo, com você também não, né? Eu não levo anotação. Porque você não pode perder o olho no olho. Exato. Porque o bad language, a linguagem corporal, as grandes perguntas, elas nascem de respostas incompletas, aonde você às vezes muda totalmente... Ou de silêncios, né? Silêncio, pausas. Você muda totalmente o encaminhamento da entrevista mediante algo que foi contado. Mas pra isso, você precisa estar muito atento. E você não pode perder, você não pode baixar os olhos. Então, você perde o contato com a pessoa. Então, é assim que você consegue extrair, né? Eu lembro, por exemplo, quando entrevistei o Matheus Acosta Meira, o atirador do shopping, né? Uma frase dele que me impressionou muito. Aquele do filme? Que ele entrou no meio do filme. Isso, que ele assistiu o filme Clube da Luta. E depois... Saiu atirando mesmo. Exatamente, saiu atirando. E ele dizia, o que ficou na sua mente? Ele falou, ó, ficou na minha mente, claramente, o cheiro de sangue e pipoca. Você vê, relacionava sangue e pipoca na mente dele. E nunca se arrependeu do que fez. Essa é a verdade. Psicopata não se arrepende. Ele pode até falar que se arrepende, porque eles são inteligentes, são frios e notam que precisam falar, muitas vezes, o que as pessoas esperam ouvir. Mas psicopatas não têm cura. Caramba. Ó, o Vuxlock 22, Olá, inteligência, Cabrini. Gostaria de saber, existe uma enorme romantização da criminalidade e do perfil das pessoas que cometem crime. Mas na experiência, qual a sensação e lição que tira de toda essa experiência com eles? Existe algo a ser aprendido com a mente dessas pessoas. Traumas de infância, ou não. Sempre tem um gatilho, ou não? Às vezes sim, às vezes não. Não é exatamente automático. Muitos usam isso como algo para justificar o que fizeram. Entendeu? Como há um trauma da infância, né? Então você precisa penetrar muito nessa mente. E penetrar na mente de um psicopata é tarefa complicada. Mas boa parte deles padece do bichinho, do veriatismo, da vaidade. E é quando você consegue extrair muita coisa. E eles gostam também de submeter a capacidade deles e manipular a sua capacidade de perguntar. Então, eles estão sempre tentando te manipular a perguntar o que eles querem responder. Com certeza. Com certeza. É um jogo mental violento onde você precisa ter o máximo de concentração. Senão você faz exatamente o que eles querem. Senão você faz. Senão você não surpreende. Eu costumo usar, muitas vezes, a tática de repetir determinadas perguntas em situações diferentes para extrair respostas, às vezes, diferentes por um deslize emocional. Até mesmo psicopatas podem ter deslizes emocionais, embora eles tenham tanta dificuldade de se relacionar com emoções. Entendeu? Então, você vai aprendendo, né? Você vai aprendendo e você vai lendo nas pessoas, no olhar das pessoas, nos gestos que elas fazem. Elas vão emitindo os sinais. Às vezes, elas estão morrendo de vontade de contar uma determinada verdade desde que você consiga entender esses códigos. Ou, outras vezes, não. Como se fosse um prêmio que você precisa merecer intelectualmente para ela te revelar aquilo. Por isso que eu acredito muito em perguntas curtas e grossas, perguntas grandes e mais, dão chance para a pessoa pensar no que vai responder. Ah, entendi. Enquanto você está falando, falando, falando na sua pergunta... Ela já está... Ela já está... Ó, vou falar isso, né? Entendeu ou não? A pergunta curta e grossa, muitas vezes, de sopetão, é uma grande arma. Mas também a maneira de entrevistar o Rogério não é a maneira de entrevistar o Mandíbula. Não. As pessoas têm personalidades diferentes. Às vezes, você precisa ser mais suave. Às vezes, você precisa ser mais incisivo. Isso muda. Como decidir? Experiência. Psicologia. Eu sempre tive muito fascínio pela psicologia. Mas a psicologia é prática, né? É claro que eu me informo, né? Procuro ler os grandes mestres, mas é muito intuitivo também. É, tem essa linguagem silenciosa, né? Com certeza. Corpo, microexpressões. Tem. O Aleph... Ah, desculpa, pode falar. Não, e também tem dia que você capta mais, tem dia que você capta menos, enfim. É uma violenta guerra mental. Em determinadas entrevistas. Não todas, né? Tem entrevistas que não. São mais tranquilos. São mais tranquilos. Mas em determinados momentos, você sente que você está numa guerra mental.